Na Mira do Cleiton, seu canal de notícias. Para você que gosta de andar bem informado, informações com credibilidade. Na Mira do Cleiton, o canal de notícias mais completo da região oeste. Siga-nos em nossas plataformas digitais. Instagram, arroba Cleiton Gonçalves. Youtube, arroba Na Mira do Cleiton 9963. Facebook, Cleiton Gonçalves. Sejam bem-vindos ao iPhone Prime, onde seu novo iPhone está te esperando. Além de garantir o smartphone dos seus sonhos, garantimos tudo o que você precisa para complementá-lo. Variedade em cases, squeezes para seu dia a dia, fones de ouvido de alta qualidade, smartwatches modernos e caixinhas de som potentes. E se precisar, nossa assistência técnica especializada está pronta para te ajudar. iPhone Prime. Tudo o que você precisa em um só lugar. Rua 28 de Outubro. Centro de Miraçol do Oeste. Então é isso aí. Estivemos aqui no 17º, no Batalhão da Polícia Militar, a 11. Aí, os jovens, 19 anos, maiores de idade, foi trago para cá, juntamente com a sua moto. Bem, a gente ouviu que ele estava com uma bolsa e dispensou essa bolsa que estaria com entorpecente. Ou só mesmo está sendo enquadrado como direção perigosa. Existe aquele problema da gente falar com a Polícia Militar. Amanhã, eu trago maiores informações sobre essa ocorrência que aconteceu no Alto da Boa Vista com o pessoal da Polícia Civil. Você vai ver agora detalhes de como foi essa perseguição, como eles conseguiram parar. E também, a vinda, o maior de idade, que estava nessa motocicleta, até o 17º, no Batalhão da Polícia Militar. O acompanhamento colocou já o rapaz da moto aqui no Alto da Boa Vista. A moto está ali, os policiais estão aqui fazendo o trabalho. Chegando na residência, o pessoal do GAP. Olha só, a moto seria aquela ali. O pessoal do GAP está aqui procurando alguma coisa que foi dispensada. Aí, pelo jovem que estava nessa moto. É uma moto Titã Preta. Então, está aí o trabalho da polícia. Olha só, foi aqui no Alto da Boa Vista. Onde a polícia fez esse acompanhamento. Conseguiu aí, capturar aí um jovem, né? Que estava nesta moto, que eu vou puxar para vocês aqui, ó. Olha aí, estava aí na moto. E a gente, vamos aguardar aqui. Mais uma viatura. Neste momento, já vai fazendo a condução da moto, também do menino, que está preso, né? Nesta viatura aqui. Essa é a motocicleta, sendo conduzida pelo policial. As viaturas, nesse momento, fizeram aí a apreensão, né? Foi recolhido aí do menor uma bolsa. Pela informação da Polícia Militar, dentro dessa bolsa, provavelmente tinha entorpecente. É isso que vamos aguardar para saber se tinha ou não. Então, aí, após sair lá do Alto da Boa Vista, viemos até o Pelotão, onde a polícia vai fazer agora encabeamento. Tanto da moto, também. Aí, na moto, onde foi aí o gapo e fez a perseguição e fez a apreensão do mesmo. Lá, já vai guardando a moto. A gente vai mostrar para você. Olha lá. A moto está lá. Estamos em frente, então, ao 17º Batalhão da Polícia Militar. Aonde foi feito acompanhamento a um motociclista. E ele tinha dispensado uma bolsa, onde essa bolsa disse que tem entorpecente. Então, a polícia fez o trabalho, né? Trouxe para cá o jovem. Estamos em frente ao 17º. E já terminando, então, todo o trabalho da Polícia Militar, a gente vai mostrando para vocês esse trabalho que aconteceu agora à noite, ali, no Alto da Boa Vista. Bem, ali vai conduzindo o menor ou o maior de idade, a gente não sabe, né? Mas era o motociclista que estava ali na moto, onde a polícia fez o acompanhamento e fez aí a apreensão do mesmo. Tchau, tchau.